Hello, more inscritos e ainda não inscritos, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Suzy, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da Semana da Personalização. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like pra você não esquecer no final, compartilha pra ajudar a amiga, inscreva-se no canal pra ajudar o canal a crescer. E agora sim, blá blá blá, bora começar? 1, 2, 3, let's go! A personalização de hoje vai ser uma personalização black, porque muita gente pede, já tem algumas aqui no canal, mas eu sei que as pessoas gostam muito de uma personalização dark, então hoje eu resolvi trazer essa personalização dark totalmente neutra. Como é a Semana da Personalização, eu não vou tirar essa personalização da Alice, porque pode dar algum problema e eu posso precisar. Então eu vou trabalhar numa tela lisa. Vou tirar esses ícones, passar pra cá e vou trabalhar aqui. Pra começar, eu vou trocar o wallpaper da tela de bloqueio. Eu vou utilizar esse wallpaper para a tela de bloqueio, depois vocês vão entender porquê. Tá escrito, Quando você está feliz, você curte a música. Quando você está triste, você entende a letra. Então, eu gosto muito, gostei muito desse wallpaper e ele vai combinar com a personalização. Então eu vou vir aqui, vou definir com o papel de parede da tela de bloqueio. Vou ajustar aqui, porque minha tela é mais fina e eu estou personalizando o A72. Definir na tela de bloqueio. Definido, vou sair e vamos ver como ficou. Perfeito, não tenho que tirar nem pôr, pra mim vai ficar assim. Eu vou até deixar uma outra opção de tela de bloqueio, mas vocês também podem usar a que vocês acharem melhor, né? O que tiver mais a ver com vocês. Então, essa vai ser a tela de bloqueio. O teclado, eu não vou fazer por causa da correria, mas vocês podem aplicar um tema preto, que vai ficar show, vai super combinar. Agora eu vou trocar o wallpaper da tela inicial. Para a tela inicial, eu vou utilizar esse wallpaper que eu adorei. Vou definir tela inicial. Definir na tela inicial. Ok. Como eu ainda não tenho uma capinha preta, eu vou utilizar essa daqui, que é transparente e brilhosa. Com a linda, eu amo essa capinha, achá-la uma graça e ela deixa transparente. O meu A72, ele é violeta e combina com o meu esmalte. Vamos voltar para a tela inicial. Vou aplicar os widgets utilizando o KWGT. Vou pressionar a tela, vou virar em widgets e vou buscar o KWGT. Vou puxar. Vou abrir. Vou repetir o processo. Mais uma vez. Pegar aqui, ó, dois por dois. Vou fazer a mesma coisa na outra tela. Deixa eu só puxar aqui o shortcut maker. Ok. Widgets marcados. Agora eu vou adicionar os ícones. Quem não tiver o Thin Park, vai adicionar os ícones utilizando o shortcut maker. Tem vídeo aqui no canal explicando como fazer isso. Vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês. Como eu tenho Thin Park, eu vou aplicar direto, porque eu já fiz esse pacote lá no Thin Park. Então, vou entrar aqui no meu Thin Park. Vou vir aqui em Icon. E vou aplicar esse aqui. Eu também já expliquei como adicionar os ícones através do Thin Park. Esse aqui é um pack de ícones que eu baixei da Play Store. Se você não quiser baixar esse pack de ícones, você pode colocar os ícones normais preto e branco, que eu já fiz vários aqui no canal. É só vocês buscarem alguma pasta. Pasta do Corinthians, se eu não me engano. Pasta do São Paulo. Elas têm esses ícones preto com branco. Então, é só vocês baixarem lá e utilizar. Olha como ficam os ícones com esse pack. Eu vou deixar o nome desse pack de ícones aqui na descrição do vídeo para vocês, se vocês quiserem baixar. Eu vou puxar agora todos os ícones para a tela inicial e já volto para mostrar a vocês como ficou. Icones adicionados. Olha como ficou lindo, gente. Eu amei esses ícones. Pena que não tem para todos os aplicativos que eu possuo, mas para a maioria tem. Olha que legal. Aqui na segunda tela, eu optei por colocar duas pastinhas, que também receberam todos os ícones do pack. Então, ficou bem legal. Eu gostei muito, resolvi colocar aqui na tela inicial. Lembrando que eu vou disponibilizar as imagens utilizadas nessa personalização aqui no meu Pinterest. Se você ainda não conhece o meu Pinterest, aqui em criados você vai encontrar vários pins de personalização, de viagens, de várias coisas que eu posto aqui nos outros canais. E aqui em salvos, você vai buscar pela pasta personalização de celular, onde você vai encontrar várias subpastas, cada uma com imagens correspondentes a uma personalização que eu tenha feito aqui ou nos outros canais. E é só você buscar pelo nome dessa personalização que você vai encontrar as imagens. E se você fizer uma personalização inspirada nessa ou em qualquer outra personalização que eu tenha feito, posta no Pinterest, me marca, que eu vou salvar nessa pastinha chamada personalizações inspiradas, onde eu posto todas as personalizações que vocês fazem inspiradas nas minhas e me marcam. E vamos ao sorteio de hoje, vai ser essa aqui. Essa aqui foi inspirada na personalização dos 101 dálmatas que eu fiz. E a pessoa que fez trocou os ícones e o wallpaper, ficou muito legal, gostei bastante, de verdade. Vamos ver quem fez? Foi a Tânia Freitas. Mais uma vez, Tânia sendo sorteada aqui, linda personalização, amei, parabéns. Voltando à tela inicial, agora eu vou adicionar os widgets. Vou dar um toque e vou vir aqui na minha biblioteca buscar o widget que eu já fiz. Vou utilizar esse aqui, bem simples, vou salvar e vou sair. Olha que lindo que ficou, gente. Eu amei, tô apaixonada. Lembrando que eu vou exportar todos os widgets e vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês fazerem um download. Caso vocês não saibam como fazer download, como utilizar os widgets que eu deixo pra vocês, tem um vídeo ensinando passo a passo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo também. Agora eu vou repetir o processo para adicionar os outros widgets e já volto pra mostrar pra vocês como ficou essa personalização. Widgets adicionados, olha que linda que ficou essa personalização, gente. Zero defeitos, tá linda demais. Eu amei, muito mesmo. Aqui nós temos um widget de data, um de imagem, um de pesquisa. E aqui, dois widgets de imagem, esse aqui com uma frase. E aqui, bateria, relógio, clima. Como eu disse, o wallpaper da tela de bloqueio ia combinar porque aqui tá Only Music Can Save Us. Apenas a música pode nos salvar. E aqui tem um cara com All Star e um LP, um disco de vinil. Então, gente, essa foi a personalização de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. E, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye! Tchau, tchau.